Depois de ganhar um computador maroto no festival da GeekCon, acho que chegou a hora de levar a Clarissa para casa. Coitada, gente, ela não aguenta mais de sono. Deixa eu colocar aqui para viajar com ela, porque hoje eu tenho muitos planos para nós fazermos nessa série, que eu espero que dê certo, né? Porque toda hora que eu crio um roteiro do que é que eu quero fazer, o jogo decide me surpreender. Mas confesso para vocês que está sendo bem divertido. Então aproveitem a tela de load, já deixem o like no vídeo, se inscrevam no canal e também me sigam no Instagram para ficarem sempre por dentro das novidades e acompanhar um pouco da nossa vida em Portugal. Se vocês não estão sabendo, na live que eu fiz de sexta-feira com o final da Branca de Neve, que eu vou deixar até aqui linkado nos cards para vocês, nos ligaram da escola dizendo que a Úrsula estava doente. Ela ainda não melhorou, galera. Mas nós já levamos ela ao médico, ela está medicada, ela está fazendo muita febre, está com muito muco, secreção, mas eu espero que em breve ela melhore para ela ir para a escola e a gente poder voltar com tudo aqui no canal, que eu estou com uns planos meio malucos, que eu espero que dê certo para essa semana, até porque devemos já começar série nova. Se tudo der certo, vocês já viram uma série nova, se não, eu não sei. Porque esse vídeo eu estou gravando para vocês no domingo, como eu não sei se ela vai ir na escola hoje, segunda-feira, eu já quis adiantar para vocês para não correr o risco de ficar sem vídeo no canal. Eu nem entendi por que o nosso bichinho não dormiu, gente. Ele não parece meio louco, uma coisa assim, tipo, bem bugada? Vou colocar aqui para ela tomar uma ducha fria, que eu sempre agora tenho medo de ela ficar muito alguma coisa. A nossa colega de quarto quase nunca que para em casa, né? E eu não sei se vocês viram, mas foi muito bem sucedida, que é a nossa garage sale, digamos assim. Vou colocar aqui para comer um cereal. Ela não conseguiu tomar banho, porque a outra está querendo usar o banheiro, gente. Mandou ela literalmente pastar. Volta, mulher. Volta. Esse lote é tão seu quanto dela. Eu nem sei o nome dela. Eu não lembro do nome dela. Alex Moyer. Alex. Alex. Você também tem direito a tomar banho e a comer. Colocar aqui para comer o cereal. Tomar a ducha fria. E usar o banheiro. Ele ficou todo empolgado com o banheiro, gente. Vamos comer aqui alguma coisa. Não está sendo difícil manter as necessidades dela lá no alto, né? Está sendo super de boa. Estamos aqui com visita. Deixa eu ver se a gente pode arrastar aqui para o nosso inventário. E nós temos várias coisas também para colocar na nossa nova mesa. Vamos ver se o pessoal vai sair daqui. Estou achando que não. Será que ela vai morrer de vergonha tomando banho assim, ao ar livre? Olha, temos a nossa nova rã. Podemos arrastar para cá. Vou arrastar. Deixa eu ver aqui essas sálvias. São sálvias. Deixa eu arrastar aqui o bowl. Não sei se vai dar certo. Esse pôster, que foi o outro pôster que eu peguei no Festival Geek, gente. Olha, ele custa R$120 milhões. Mas a gente nunca conseguiu expor. Eu não sei porquê. Até vou colocar aqui para procriar. Tá, depois eu coloco. Vou colocar todas essas coisinhas aqui para ver quanto de dinheiro que a gente consegue. Ok. Então agora deixa eu colocar para procriar mais rãs. Vou botar aqui. Tem mais uma rãzinha. Beleza. Vamos deixar tudo aqui no nosso inventário da mesa. Ah, tá. Tem duas. Beleza. E depois vai ficar faltando aqui. Ah, já botei. Para ela usar o vaso sanitário. Tá demorando no banho, hein, mulher? Tá demorando. Vamos lá que hoje o tempo urge. Nós temos muitas coisas para fazer no desafio para ver quanto de dinheiro a gente consegue. E também porque eu quero ver se a gente consegue dar um pouco de atenção para o nosso crush, que nem se tornou o nosso namorado ainda, né? Vamos botar aqui para usar, que não deu muito certo. Tentar aqui assumir o controle da nossa mesa de vendas. E o doguinho aprendeu a fazer xixi fora de casa, que é por isso. Vamos aqui assumir o controle e escolher objetos. É só um pouco ruim que a gente não pode limpar e, tipo, vai ficar xixi para todo lado. Temos aqui dois potes. Quanto será que a gente consegue neles, gente? Vamos começar a nossa venda de garagem. E já estamos com preços de 300%. E já temos várias outras coisas para colher por aqui. Que máximo, gente! Por enquanto, o pessoal ainda não acordou. Ó! Ó! Estão começando a chegar. Estão começando a chegar. Essa mesa aqui parece ser bem promissora. Eu vou tentar vender algumas coisas por primeiro. Vamos colocar aqui, ó, para fazer a abordagem de vendas. Fazer a abordagem de vendas. E o doguinho está tomando o próprio xixi, gente! Fala sério! Fala sério! Que nojo! Olha! Chegaram duas famosas. Eu nem vou mais me prestar a pedir autógrafo para elas. Porque, fala sério. Olha! Ela comprou... O que ela comprou por oito simoleons? Gente, o que custa só oito simoleons? Não é possível que essas coisas custem tão pouco a ponto de, em 300%, a gente vender por apenas oito simoleons. Isso é um absurdo! Eu quero ganhar muito dinheiro e xente. E essas famosas, elas ficam vindo, as malditas, para ficar atraindo atenção para si. Tem os dois lados, entendeu? O bom é que elas devem chamar muita gente para o local. O ruim é que elas ficam nos atrapalhando. Elas ficam roubando a atenção das nossas vendas. E tem alguém que está horrorizado... Gente, ele não vai colher nossas coisas, né? Eu não sei o que ele vai fazer. Eu fiquei com medo! Saia de perto das minhas montações! Vendemos mais coisas! Oito simoleons e dezenove simoleons... Eu quero vender a Rã! Eu quero vender a Rã! Ganhamos dezenove simoleons da nossa colega de quarto. Que diferente em vida universitária, quando era com a Rebeca? Não reclamou de nada! E olha que ela está dormindo! Olha o relento, gente! Será que nós também podemos vender para a nossa colega de quarto? Parece que sim! Ó, temos aqui um alienígena chegando. Deixa eu ver... Bonitinho até! E essa daqui é a mulher do prefeito. Olha! Mais oito simoleons! Não é possível que essas bagaças sejam tão baratas assim! Está setado o preço em 300%, gente! Eu quero vender a minha Rã! Eu quero vender a minha Rã! Ó, esse daqui... Ah, é dois simoleons! E três simoleons! Credo, gente, é muito barato mesmo! Então é bem melhor vender por oito! Vamos fazer a abordagem de venda de todos eles aqui, ó! E eu acho que ela está descobrindo algum segredo podre da Cláudia Menescal, gente! E está dando pontinhos negativos! Não quero nem saber de você, Cláudia Menescal! Quero saber aqui de vender as minhas coisas! Eu nem tinha visto que tem um tempo para nós fazermos a nossa venda de garagem! Ih, gente, precisamos conquistar esses clientes! Eles estão literalmente acampando no nosso acampamento! Fala sério! Vai lá, meu filho! Você é o Simão Serapião! Eu acho que ele é um bruxo, né? Ele é um bruxo! Nós precisamos depois fazer amizade com um bruxo! Vai, gente, falta só um pouquinho! Compra mais uma coisinha, poxa vida! E a nossa venda se encerrou! Mas tudo bem! Vamos colocar aqui para ela comer alguma coisa? E dar um pouco de atenção para o nosso crush, porque tadinha! Ele tem tentado tanto, né? Nos chamar sempre para tantas coisas! Não conseguimos tanto dinheiro! Ela quer comprar um jardim aquático exótico do Luminar! Que trem é esse? Falando em comprar, nós temos outras compras a fazer! Eu achei que a gente ia, tipo, ganhar 500 simoleons com a nossa venda de garagem! Acho que nem vale a pena vender essas plantas na venda de garagem! Porque é muito demorado, é muito trabalhoso! Vale mais a pena a gente deixar só as rãs na mesa! Porque daí a gente tem chance de ganhar o quê? 300 simoleons! 400 simoleons com cada uma das rãs, né? Deixa eu ver! É aquário luminoso! Deixa eu ver aqui! Aquário! De cristal! Não tem aquário luminoso, gente! Que estranho! E falando, ó, vocês tinham me dito que era essa coroa celestial de cristal! Para usar, passe o cursor sobre qualquer cristal para visualizar os seus efeitos! Os cristais podem ser comprados pelo computador e os mais raros podem ser descobertos no mundo! Depois que um cristal for selecionado, coloque-o no espaço do capacete! Isso faz com que a gente experimente o rejuvenescimento poderoso dos cristais! Gente, o que é que faz isso transformando a sua aura? Que estranho! Eu vou comprar! Custa 100 simoleons! Vamos ver que bagulho que esse negócio faz! Não, acho que aquário de cristal não deve ser! Tá, agora vamos ver se a gente compra uma mesa muito baratinha! Vou colocar aqui, ó! Tô com medo que alguém colhe o meu jardim! Vou vender esse bagulho! Eu acho que... Nossa, 300 simoleons? Fala sério! 65! Uma placa experimental! Não, eu quero uma mesa! Uma mesa simples! 300 simoleons também! A mesa mais barata! Eu não vou comprar de conteúdo personalizado para não cheitar, entendeu? Deixa eu botar ela para cá, assim, centralizar com as camas! E, oh my gosh! Precisamos vender urgente mais coisas! Tá, 55 simoleons vai ser mesmo uma cadeira simplinha, entendeu? E temos aqui... Oh, custa 3.600! Deixa eu ver quanto que custa um computador mais barato! O computador mais barato custa 800! Eu vou vender esse bagulho, gente! Eu vou vender esse bagulho! Porque agora eu compro para ela um computador mais barato! E tenho 3.153 simoleons! Eu estou juntando dinheiro! Para que a gente possa, literalmente, fazer o nosso puxadinho em casa! Porque eu não sei quanto custam as paredes! Deixa eu dar uma olhada aqui, ó! Custa 60 simoleons por quadrado! Vamos tentar! Vamos tentar! Deixa eu botar aqui! Testing cheats true! BB ponto move objects on! Eu falei para vocês que, na teoria, aparenta que a gente não tem ainda quase nada, né? Mas olha tudo o que a gente já conseguiu! 1.080 simoleons! Aqui cabe duas camas, nós temos que ter uma área de passagem! Duas camas, o chuveiro e a privada! Não cabe muita coisa, tá? Vamos raciocinar! Mas, ó! São 1.200 simoleons! Tá! Já sabemos, então! Já sabemos! E eu vou tentar fazer com que ela coloque depois... Muita dedicação para poder fazer a programação, ver se a gente consegue dinheiro! Eu vou colocar aqui, ó! Vender tudo! Vamos ver quanto que ela consegue vendendo tudo! Pode parar aqui a venda de garagem e vamos colocar aqui para ela comer! E depois, deixa eu ver aqui, ó! Esse bagulho... Gente, eu botei dentro da mesa! Putz, grila! E agora? Como é que eu faço? Como é que eu tiro esse bagulho daqui? Oh my gosh! Deixa eu tirar esse negócio! Não! Não quero que venha para cá! Peraí, deixa eu vir aqui no modo de construção! E, sei lá, vou botar aqui! Será que é que ela consegue acionar? Como é que a gente faz para usar? Eu achei que ela tivesse que botar ele no inventário! Ah, aqui! Colocar ele no inventário! Daí vamos ver se a gente consegue... Gente, elas estão pedindo atenção entre si! Eu vou tentar colocar aqui, ó! Pedir um autógrafo para a Drica e também para a Cláudia Meniscal, já que elas estão me infernizando e estão aqui no meu lote, né? O mínimo que elas tinham que fazer é me dar autógrafo! E agora uma está babando o ovo da outra! Fala sério! Vou colocar de novo aqui isso no inventário e... Oh my gosh! Ela está morrendo de calor! Ela precisa entrar! Entrar para onde, meu filho? Para dentro da terra, por acaso? Ou encontrar roupas que aliviem o seu calor? Então vamos colocar aqui e vamos colocar na roupa de verão! Acho que isso vai ajudar um pouco! Tá? Ela ficou empolgada aqui com a Drica! O que ela está reclamando? Estão mandando elas embora? Como assim? Como assim, gente? A outra vai usar meu computador! Mas que filha da mãe! Fala sério! Vai, me dá autógrafo! Me dá autógrafo que eu quero vender o teu autógrafo! Ela me deu? Ela me deu! É sério isso? Yes! Finalmente! Será que eu consigo colocar na mesa, gente? Vamos ver! Vou colocar aqui e ver o inventário... Não dá! Quanto custa? 50 simoleons! Ah, melhor que nada, né? Vamos ver, vamos ver! A extra que ela vai dar... Ela deu! Ela deu! Finalmente! Vou tentar de novo fazer super venda! Requer nível 8 na habilidade de jardinagem! Mas eu preciso vender agora, não adianta! Senão depois vai estragar! Preciso ir? Pode ir? Não me importo! Deixa eu ver, ela está com quanto de jardinagem? Nível 4! Tá bem! Então já sabemos que com uma super venda com nível 8, a gente já consegue algumas coisas melhores! Nós temos plantas perfeitas no nosso jardim, ó! 15, 15, 15, 15, 12, 12, 12, 12, 12... A galinha já vai enchendo o papo, entendeu? Já é alguma coisa, gente! Agora, ter ganhado aquele computador lá na Geekcom foi a melhor coisa do mundo! Doguinho, você está bem, meu amor? Tem comidinha aqui para ele? Deixa eu dar uma atençãozinha aqui para ele! Vou colocar aqui para dar um petisco! Vou colocar aqui para conhecer! E vou colocar aqui também para brincar! E espero que o nosso crush queira sair num encontro com a Sensei! Porque hoje eu quero ver essa face finalmente um oba-oba com ele! Peço ele em namoro! Ai, meu Deus! Do pontinhos negativos! E ver também se a gente consegue dar uma olhada nele no cast para depois mudar o visual de estilo dele! Tá, olha só! Deixa eu vir aqui e vou botar em convidar para o lote atual! Não, não quero! Quero marcar um encontro! Convidar para um encontro! Eu não sei se a gente vai conseguir completar todas as opções do encontro! Porque eu quero fazer um oba-oba num lugar diferente e ver se dá certo, gente! Porque para não ser assim sempre tudo igual, estou pensando em levar eles para o farol! Porque eu já fiz oba-oba em cachoeira, já fiz oba-oba em chuveiro, já fiz oba-oba em cama, em armário e em banheira de hidromassagem! Mas eu não me lembro de, em sério, ter feito oba-oba no farol! Ela ficou, o quê? Furiosa de ter uma discussão, mas com quem? Ela está sendo assim tão odiada pelas pessoas, gente! Não é possível! Vamos ver aqui, ela não gosta da Alex e ela tem um grupo de pessoas que detestam ela que provavelmente devem ser lá do clube dos modelos que é rival, né? Do clube que ela participa dos renegados! Então vamos vir aqui para Bring the Tobey e vamos vir aqui nas descobertas em grama morta! Nossa, que nome! Fala sério! Eu achei que ela ia levar o doguinho junto para a gente ver se a gente aproveita para cavar mais algumas coisas, se a gente acha mais algumas coisas interessantes para ela coletar, né? Se bem que é a primeira vez que a gente visita a Bring the Tobey e deve demorar para gerar alguma coisa aqui! Gente, é sério isso! Não, eu não vou admitir um negócio desse! Desculpa, mas não vou! Não vou! Pobre coitada da Clarissa, gente! Até porque... Deixa eu botar aqui correio! Eu quero um tempo bonito para a gente poder fazer uma thumb maravilhosa! Deixa eu ver aqui! Vamos colocar aqui uma caixinha de correio! Eu gosto de espalhar caixas de correio por todos os lugares da cidade onde eu vou! E vamos vir aqui em cheat! Porque essas... Essas sheets, né? De estações não tem problema nenhum! Vamos mudar aqui o clima! Vamos colocar em fresco, em ensolarado, tá? Verão! Até vou colocar calor e ensolarado! Vou colocar aqui por umas 4 horas, pode ser! Depois que quiser chover de novo, meu filho, pode chover, entendeu? É só porque a gente está vindo passear e eu quero uma thumb bonita nesse lugar! Gente, eu já tinha terminado o vídeo, tinha finalizado todo bonitinho, entendeu? E fui editar o vídeo para vocês e vi que simplesmente depois que nós chegamos em Brindadol Bay, bugou total a minha gravação! E não foi problema no jogo porque eu estava jogando normal, foi literalmente problema no gravador mesmo, no action, em que ele bugou, eu ia fazendo assim com as setas, vou mostrar até para vocês como é que ficou a minha tela, tipo uma coisa lunática que estava parada no modo de construção com a setinha toda bugando e vocês perderam o final todo do vídeo que ficou muito legal! Vocês podem ver que a gente conseguiu medalha ouro, tá? Aqui no nosso encontro com o nosso par, deixa eu colocar aqui em romântica e vamos beijar o Tetsu no pescoço porque o Tetsu agora, gente, ele virou o nosso namorado! Nós pedimos ele em namoro e ele aceitou, olha que bonitinho! E daí em comemoração nós fizemos um super oboba no farol que eu vou tentar fazer de novo mesmo com o tempo ruim porque as nossas quatro horas de Cinderela terminaram, vou colocar aqui de novo para fazer um oboba-oba com o Tetsu e vou tentar seguir os dois, vamos ver se ele vai aceitar ir com a gente mesmo depois de a gente ter ganhado medalha ouro! E daí a gente tem que ver o que é que a gente vai conseguir de prêmio com essa medalha ouro para que de repente a gente possa vender e até ganhar mais dinheiro! Como eu tinha falado para vocês, eu tinha setado um bom tempo em quatro horas de duração e como Cinderela essas quatro horas acabou, o temporal voltou! Eles estavam correndo feito loucos depois do farol assim, tentando se abrigar da chuva e eu só estou mesmo levando eles lá para fazerem o oboba-oba para caso vocês não conheçam essa interação de oboba-oba no farol existe uma portinha super romântica e específica com coraçõezinhos em cima que é uma porta específica para se fazer oboba-oba! Eu já fiz oboba-oba em vários locais diferentes e queria trazer também essa interação para vocês então se vocês conhecerem outros locais diferentes também para se fazer oboba-oba vocês podem dizer aqui nos comentários eu não sei porque que essa cerca ela está toda caída e depois que nós terminamos essas interações todas com a Clarissa e com o Tetsu ela estava muito paqueradora e estava com toda hora rosa agora ela está muito feliz porque ela estava com muitos indicadores de humor maravilhosos tirando agora o fato de estar desconfortavelmente molhada e eu estou achando sinceramente que o Tetsu deu no pé gente que não vai vir aqui com ela fazer oboba-oba, eu não sei eu não vi ele por aqui ah, chegou, chegou, chegou e ele por enquanto não descobriu que nós somos alienígenas olha só esses coraçõezinhos na porta, que fofo e olha gente que simplesmente nossa, a luz fica vermelha à noite, que legal o de dia foi bem diferente, vocês vão ver na thumb o resultado que eu tirei da foto que eu fiz durante o oboba-oba de dia ele não descobriu que ela é uma alienígena, eles tiveram conversas profundas mesmo ela estando muito feliz ou muito paqueradora e graças a Deus ele não descobriu, senão a gente teria que matar ele, né e ele se tornaria meio que nosso parceiro fantasma então eu nem sei se a Clarissa no final das contas vai engravidar com esses dois oba-obas que nós fizemos olha que lindo com os fogos de artifício, gente, é muito romântico é perfeito pra gente comemorar alguma coisa bem diferente ele está com sono e quer ir dormir, tadinho então deixa eu dar uma olhada se a gente pode abrigar a Clarissa e, sei lá, fazer alguma coisa por aqui nós temos uma cozinha ai, não tem nada pra comer, é sério poxa, vamos passar um café então só pra fazer alguma coisa diferente de nos abrigar da chuva porque eu ainda não quero ir com ela embora de Brindle Bay porque enquanto eu estava tentando gravar pra vocês que deu bug eu descobri que tem várias coisas por aqui pra gente cavar então olha só, tem bastante coisas e eu quero ver se a gente consegue coletar mais coisas consiga vender para depois a gente já fazer o nosso primeiro puxadinho ver se a gente consegue construir uma casa minúscula na nossa casa e deixar tudo bem bonitinho então fiquem de olho nos próximos episódios pra ver se a gente vai se sair bem e depois eu quero ver se eu também repagino o visual de estilo do Tetsu pra deixar ele ainda mais Harry Potter, Harry potesco como vocês haviam me pedido bom, infelizmente vocês não puderam acompanhar todo o andamento do encontro amoroso mas basicamente foi o que aconteceu nós fizemos todas as interações do objetivo nós comemoramos o início do namoro dela, da alienígena que finalmente conseguiu ter o seu amor proibido na terra que era se apaixonar por um humano lá no farol que eu fiz esse jogo rápido pra vocês verem como que era e tinha falado pra vocês que eu queria então coletar as coisas de Bryn e Talbay antes de ir embora e tentar construir um puxadinho no próximo episódio basicamente foi isso que vocês perderam por causa do bug da gravação que eu espero de coração que agora esteja tudo funcionando então se vocês estão vendo isso agora é porque deu certo ufa, aleluia senhor mas galera, não esqueça de deixar muito like na sua live e de se inscrever no canal hoje eu vou ficando por aqui um grande beijo like favorito sempre e tchau, tchau beijo, beijo pessoal tchau